Bahia venceu o Juazeirense na estreia do Campeonato Baiano. E a equipe de Renato Paiva saiu na frente logo no primeiro tempo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Após o cruzamento de Mungni na esquerda, Ricardo Goulart completou para o fundo da rede e fez a festa dos tricolores presentes. E começou bem o Bahia, a caminhada no Campeonato Baiano. Com mais de 24 mil pessoas em Pituassu, o tricolor bateu a Juazeirense por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, a 11, pela primeira rodada do estadual. Ricardo Goulart, Rezende e Biel marcaram para o tricolor, enquanto Kesley descontou. A equipe saiu na frente logo no primeiro tempo. Após cruzamento de Mungni na esquerda, Ricardo Goulart completou para o fundo da rede e fez a festa dos tricolores presentes. E não demorou e veio o segundo gol. Depois de cruzamento e rebote da defesa da Juazeirense, Rezende avançou e bateu de perna direita para aumentar a margem. No terceiro foi marcado pelo estreante Biel. Após entrar no segundo tempo, o meio atacante, dentro da pequena área, recebeu passe na medida de Vitor Jacaré para completar. O gol do Cancão de Fogo surgiu após um vacilo da defesa tricolor. No lance, a bola sobrou com Kesley, que não perdoou o goleiro Marcos Felipe. Com 3 pontos, a equipe volta a jogar pelo estadual no próximo domingo, a 15, às 18h30, em Riachão do Jacuípe, pela segunda rodada da competição. Com 3 pontos, a equipe volta a jogar pelo estadual no próximo domingo, a 15, às 18h30, em Riachão do Jacuípe, pela segunda rodada da competição. Não esqueça de deixar seu like.